Está voltando os debates do povo, café com homens, café com a notícia, café e as principais informações. Olha, a informação é que choveu muito na cabeceira do Meia Batata, choveu bastante aqui na região da cabeceira do Rio Pomba. O Rio Pomba estava a 5,60, chegou agora a 5,21. A previsão é que vai subir um pouco mais. Eu, sinceramente, não estou acreditando ter muito mais água, porque o Rio Pomba só sai da caixa a partir de 5,50 metros. Então, a gente já tem uma margem aí de segurança agora, com esse volume de água. Ele vai segurar o Meia Batata, principalmente aqui na área urbana da cidade. Já está aqui no nosso programa, mais uma vez, atendendo gentilmente aqui o nosso convite, o deputado Estadual, Fernando Pacham. Fernando, muito bom dia, um prazer estar aqui no programa. Muito bom dia para você, para toda a sua audiência. Um bom dia especial para todos os cataguazenses que estão passando, todos nós, por um problema muito delicado. Já sofre com as chuvas de todos os anos, com as cheias de todos os anos, mas agora somou-se a isso uma tromba d'água e uma chuva intensa que não cessa. E a gente pede muito a Deus, eu sou muito devoto de Santa Rita, pela intercessão dela, para que a gente consiga ter uma fé inabalável, uma força necessária para superar isso, porque isso vai passar a vontade. Agora, o que não pode, irmão, é nós esquecermos que isso pode acontecer de novo. É a grande falha do setor público em geral, todos. Por quê? Ninguém fala de chuva nos períodos da estiagem e nós sabemos que nos períodos da chuva, ela vai vir de uma forma improvável. Você não sabe se muito, pouco, mas que virá, virá. É assim a série histórica em Cataguazes. Então, se é assim, na zona da mata, em Cataguazes, Minas Gerais, que é considerada a caixa d'água do país, de tantos rios, tem uma densidade hídrica muito grande, isso produz água e extravasa, porque tem muito lençol freático, tem muito fluxo de água e isso joga para as populações ribeirinhas. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar no governo federal, onde tem recurso, somente lá que tem recurso, para promover esses investimentos necessários, e no governo estadual também, que depois do federal possui melhores contas públicas, porque tudo estoura no município. Não existe enchente no governo estadual, nem no governo federal, porque eles não têm uma cidade e um território específico, assim, que eles administram, igual um prefeito administra. Então, nós temos que nos planejar ao máximo, claro que isso não exime de problemas, de acidentes, mas nos programando, a gente pode minimizar. E se não acontecer nada, ótimo, investiu e não aconteceu. É melhor do que não investir e ter prejuízos, igual estão sendo levantados, serão ainda, porque ainda estão sofrendo cheias desde o sábado. Então, fora as que aconteceram no meio de janeiro, né? Exato. Então, tudo isso a gente tem que levar. Eu tenho uma programação para ir em Belo Horizonte, com o vice-governador, com o secretário de governo, já tenho agenda para a quarta com eles. Estou buscando uma agenda com o Alexandre Silveira e com o Rodrigo Pachico para a semana que vem. Convidei o prefeito para ir comigo, ele irá comigo. E iríamos levar o relato do problema instalado, que foi só em Cataguases, que deu a tromba d'água. Talvez Ribeiro Junqueiro também tenha acontecido. A gente reconhece também, vai também fazer intermediação para Ribeiro Junqueiro também, com certeza. É só o pessoal entrar em contato comigo, eu já estou entrando em contato lá também. Mas a questão de Cataguases, como eu te disse, ela é histórica. Ribeiro Junqueiro nunca aconteceu isso. Cataguases aconteceu em 79, em 2008, em 2019. Aconteceu sábado. É, sábado, em janeiro. Então, está acontecendo coisas assim, que são historicamente continuadas, todo ano, ou de tempos em tempos. Eu acho que o intervalo de tempo tem diminuído a cada temporada. Antes era de 20 em 20 anos, hoje já está de ano em ano, de dois em dois anos. A gente tem que se prevenir para isso. E eu quero propor somar forças com todos os envolvidos, né? Pessoas do poder público, estatais, prefeituras, câmaras de vereadores, para nós nos programarmos, para nós planejarmos, não só um plano de contingência, mas um plano de recuperação. Mesmo porque também, Fernando, eu percebi hoje pela manhã, eu disse que eu já estive com o prefeito Zé Henriquez, e percebi o seguinte, ele, assim, na tristeza dele, a gente conversando, dizia assim, o que a população, a população simples, que perdeu tudo, que era essa hora, é aquela palavra, pelo menos, né? Ele, olha, vamos tentar, e ele disse, olha, eu vou conversar com o Fernando Pacheco, perguntar aí, se não tem base lá, para o governo do estado, alguma febra, alguma coisa. Pelo menos, para dar uma esperança para essa gente, né, Fernando? Tem que sim. A gente, eu costumo dizer o seguinte, os orçamentos públicos, eles são insuficientes para tudo, porque a Constituição cobra quase que tudo para o cidadão, mas os recursos não acompanham isso. Mas existem as prioridades, e existem os bons projetos, sabe, mano? Conversei com o Artemio esses dias, ele me mostrou um projeto dele, de controle desse fluxo de água que vem, desde Cabeceiras até a cidade, tanto do Rio Pomba quanto do Meia Pataca, porque também tem o Rio Novo, tem o Rio Pardo, tem o Cágado, tem outros rios que são da nossa cidade, e que interferem também em distritos e outras áreas. E aí, a gente vai setar, conversar com a Secretaria de Obras, Civis Urbanos, Prefeito, e ver que investimento que a gente pode captar recursos para fazer, e não discutir esse assunto que está sendo acontecido agora, só no ano que vem, quando veio a outra chuva. Porque não é culpa, é culpa geral do sistema, porque surge demanda de muitas coisas depois das chuvas, e é igual as mensagens do WhatsApp que você sempre fala, vai chegando outras demandas, o pessoal vai esquecendo das chuvas. Mas nós, cataguazenses, temos que ter no nosso radar, em primeira prioridade, as chuvas na época do período chuvoso, como um causador de danos, prejuízos, porque, homens, essa enchente de sábado, ela foi sem precedente, não deu tempo das pessoas tirarem uma TV do lugar, quando ficaram sabendo, a água já estava vindo, e com uma velocidade tamanha, por quê? A água desceu lá da neblina, que está a 1.100 metros de altitude do nível do mar. Aqui nós estamos a 160 metros do nível do mar. Olha a velocidade dessa água morra abaixo pelos rios, que já é um canal limpo para ela correr, mas que nem as vases segurou, porque ela entrou devastando, e nem tinha como avisar ninguém. Ah, mas estava previsão. Não estava uma previsão para essa quantidade, 90 milímetros de chuva, numa hora só. É o que você sempre fala no seu programa também. Tem uma previsão, mas a gente não sabe se vai vir tudo de uma vez, vai vir ao longo do dia, vai vir em dias ou semanas. Então, o que existe é juntar tudo isso, informação de temperatura, de clima, de possibilidades, mas situações para alojar, para alimentar as pessoas, e também um plano, um fundo. Eu vi um vereador colocando... É, ele levou lá, né? Muito boa ideia. Parabéns, acho que foi o professor Jefferson. Sim. Eu achei maravilhoso, porque ele não cria despesas, ele propõe que a própria Câmara faça, e eu acho que junto a isso pode vir um empresário, pode vir um cidadão, porque a política começa a oferecer credibilidade de administrar um problema. Então, parabenizo o vereador, é isso aí, a dinâmica da lei é para ser exercida, porque as coisas mudam, as leis têm que atualizar também. Então, são coisas assim, mecanismos assim, que a gente precisa. E não o debate, a retórica disso e daquilo, postando coisas que são eleitorais. Deixa a eleição para a campanha, gente. Vamos pensar na instituição, na cidade de Cataguá. Bom, eu queria também mencionar aqui, com pesar o falecimento da Lucimar da Silva Pinto, ela é moradora do Bandeirante, foi arrastada pelas chuvas lá do Joaquim Vieira, ela representa uma causa, nós estamos pondo como plano de trabalho daqui para frente, porque ela doou a própria vida dela, sem a vontade dela, no enfrentamento de uma coisa que não planejávamos. E não era culpa nossa também não ter planejado, porque é um intemperismo, é uma coisa da natureza, e acontece e irá acontecer, e a gente não tem como impedir. Mas a partir dessa situação toda, do pessoal do Poço Alegre, do São Diniz, do Pampulha, do Popular, do Beco do Aroldo, que foram afetados diretamente, lá no Glória, Glória foi devastada, foi um dos lugares também, que mais, que caiu lá, então desceu terra do morro, com árvore, e se danificou tudo. Então, essas questões têm que ser vistas com prioridade, o cidadão tem que entender, que nesse momento, eles estão assim, precisando de mais ajuda, nós temos que nos voltar para eles, mas vamos também pensar no depois que virá, que irá voltar à normalidade, entre aspas, mas sempre, nos períodos da chuva, esse problema voltar a acontecer. Então, como eu disse, eu pretendo ir em Belo Horizonte, e em Brasília, para nós, fazermos busca de recursos, e presença de corpo técnico, nós estamos com a ponte da Manu, do São Diniz, do Tapira, e a ponte do, do Joaquim Vieira, que caiu. Então, nós temos que trazer um corpo técnico aqui do Estado, para nos dar um socorro, e a recuperação da própria ponte, o município não tem recurso, deputado também não tem recurso, que nós vamos buscar. E aí, a gente teve com a Carol Damascena, eu também pretendo me reunir com a Zé Maria Sassi, para a gente tentar criar um plano de trabalho, onde quem vai dirigir sempre será a Prefeitura. A gente só quer ajudar, e aí a gente dá uma ideia, para ver se ela é encampada pela Prefeitura, para outros atores vir também, por exemplo, empresas, instituições, dirigentes de classes, escolas, ou seja, se nós nos mobilizarmos, a gente minimiza essa situação que foi sem preparo nenhum para ela, para passarmos para uma situação onde teríamos condições de nos preparar melhor, evitar a gente não tem, porque é um exato da natureza. Então, eu queria mandar os meus sentimentos de pesar para toda a família da Lucimar, mora ali no bairro Tomó, sentindo onde eu moro, e todos lá estão desolados com a perda dessa jovem, e que ela sirva de uma bandeira para nós mudarmos o paradigma, e superarmos os riscos que todo o período chuvoso aparece. Bom, Bernardo, estou recebendo aqui a informação, neste momento, e o povo já está 5,37, a nossa margem de segurança está acabando, porque com 5,50, ele começa a sair lá na Viluminal, na rua, e aí vai saindo, e as águas do Veia-Pataca ainda vão chegar, a única informação que é razoável, é que a vazão está a 576, a vazão, ou seja, a vazão quer dizer a quantidade de água que não é muito grande, porque na última cheia do Rio Poma ela chegou a 870, então a água está chegando, Deus queira que chegue aí assim de 40, 45. Esse era o nosso temor, por quê isso? Porque se o Rio Poma represa meia-Pataca, com o fluxo vindo de lá, aí ele sobe novamente. Olha para vocês virem como é que é, quando deu a tromba d'água, a chuva por volta de 10 horas, uma hora a água já estava estourando aqui, ontem essa chuva eu presenciei por volta de duas, três horas, estava chovendo muito, e a água ainda não chegou toda aqui. Você vê como é que uma uma chuva pesada também, do aquel, vem em uma velocidade e de outra forma. E como é que o Rio Poma está represando? Está represando, e isso a gente pede, a Defesa Civil já mandou aviso aí, para poder, todos que moram e voltaram para as casas, não sair, não tirar as coisas da sua casa, porque ainda estamos com os rios cheios, qualquer chuva que vier, sobe de novo, como está acontecendo, vindo água de Guidoval, Guarani, e pode vir de Santa Bárbara também, porque as chuvas ainda estão em estado de instalação aqui, por causa do efeito climático. Então, é muito importante nós aguardarmos, e tem escolas que estão oferecendo alojamento, tem parentes que podem acolher também as pessoas, lugar para guardar móveis, a gente tem muitas pessoas, o Marco Antônio mesmo, lá do VT, ofereceu caminhão, se precisar guardar alguma coisa lá no recorte dele, ele também guarda. É isso que tem que ter, a Energiza tem certeza, que já está fazendo muitas coisas para ajudar a companhia industrial, outras empresas, que também são reconhecidas por fazer benefícios para a sociedade carente, possam procurar a Secretaria de Assistência Social para poder declinar e ajudar no que ela precisa. Eu tive reunião com a Carol e proponho a destinar a verba para que a Prefeitura receba e ela possa fazer a destinação final, de preferência, para quem está na ponta, para quem perdeu, o morador que perdeu a TV, perdeu a cama, perdeu o armário, mas a lei é muito difícil, o poder público não pode comprar coisa para a pessoa, não pode dar um óbvio, uma coisa, porque é um bem de material permanente, que não fica, com o poder público vai ser doado para o outro. Então nós temos que encontrar uma alternativa de chegar isso sem a pessoa. Então, o pessoal da Prefeitura, junto com a Procuradoria do Município, vai tentar arrumar um caminho legal para que isso aconteça. Eu me comprometo a substancialmente mandar emenda, isso não vai resolver o problema, mas ajuda, porque a gente também precisa dos recursos do Estado, e mais ainda das medidas provisórias do governo federal, que pode sim direcionar exclusivamente para a Cataguase, por causa da trauma d'água ter sido só aqui, recursos para ela cobrir os prejuízos, tanto que eles podem também fazer linha de crédito, através do PDMG, para muitas pessoas. Então a gente está na busca desse recurso poder vir, porque muitas vezes eles falam lá, o Bolsonaro mandou uma medida provisória de 200 milhões, mas a gente não vê chegar aqui, sabe? Então a gente vai cobrar também as outras medidas provisórias, essa de janeiro que teve, a outra de 2018 que teve, e não chegou o recurso aqui. Então esse é um papel que a gente vai fazer. Agora, executar, eu nem posso, porque não é um papel meu. Eu até ajudo como cidadão, mas eu não posso tomar frente na execução, porque eu até cometo uso do poder indevido, porque quem faz isso é a Prefeitura, é o governo executivo do Estado e da União. Bom, estou conversando aqui, minha amiga, com o Deputado Estadual, o Fernando Pacheco, tem um reporte na linha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom, não conseguiu falar com esse reporte. O Fernando Pacheco está aqui hoje batendo um papo com a gente, falando dos seus projetos, falando dessa ajuda que ele vai tentar buscar para essas pessoas que perderam tudo. Olha, no Parque de São de Minas, teve gente que perdeu tudo. Alô, bom dia. 7h24, vou fazer aqui o intervalo. O Fernando, quero deixar uma pergunta para você. Você não responde agora, não, por favor. Por que a gente vê, eu vejo muito isso, e até conheço muito de políticos. E claro que você, sendo um deputado estadual, você é figura de destaque na política. E as pessoas falam, o Fernando Pacheco sumiu, eu não vejo o Fernando. Cadê o dinheiro que o Fernando mandou para o hospital? Cadê o dinheiro disso? Cadê o dinheiro daquilo? E eu queria te dar a oportunidade, Fernando, de você falar para os ouvintes como é que está sendo o seu trabalho, como é que... Dinheiro, mandou quanto para isso? Mandou para aquilo? Mandou para o hospital? Porque a população, ela precisa tomar conhecimento disso. Depois do intervalo. Sim, lá. Mas eu estou conversando aqui com o deputado do estadual, o Fernando Pacheco. Então, o Fernando, a pessoa fala, vai ter o dinheiro custa-lo, custa-lo, presta-conda, e cadê o dinheiro? Fala que fez isso, faz coisa aquilo. E eu queria dar a você a oportunidade de explicar isso, Fernando. Antes disso, você tocou num assunto muito interessante, que até muitos políticos poderiam nem querer falar sobre ele, mas eu vou resgatar ele. É sobre esse possível distanciamento meu com o Cataguá, ou com as pessoas. Isso é fato. Eu não digo que não há, mas ele também tem uma consequência, né? A gente, para fazer uma ação, às vezes, sacrifica outras. Sim. Ô, Gomes, eu, só Cataguá, não me elege mais. Ou, mínima chance para isso acontecer. Sim. Porque deputado eleito não tem como se filiar num partido para ser eleito com menos votos. Então, desde quando eu assumi, eu sabia que eu teria que crescer para outras regiões se eu quisesse continuar tentando a eleição. Só Cataguá não elege deputado eleito. É muito difícil. Por quê? Eu teria que entrar num partido pequeno, partido pequeno aceita quem já está eleito. Então, não tem jeito. Você precisa de quantos votos, Fernando, para a eleição? Ô, Gomes, a gente não tem uma conta exata. Eu, com 25 mil votos, eu fui eleito. Com 19, eu seria eleito. Se eu tivesse tido 19, eu também seria deputado estadual. Só que agora, a minha conta é para ter 50 mil votos. Sim. E olhe lá. Porque depende também dos outros, o Estado nosso, tamanho de um país. Mas 50 você fica garantido, não é, Fernando? Eu não digo garantido, não. Grande chance de estar ali. Porque tem esse negócio de federação, a gente não sabe como é que vai ser federação de partido. Porque a federação é depois da janela. Então, se eu encaixo num partido que com 50 mil eu vou, mas em junho tem a federação, esse partido filiou com o PMDB, com o PSDB, com o PT, aí complica um pouco. Aí você tem que aumentar um pouco. Então, desde o início, eu abri. por isso que eu chamei para a minha equipe a estrutura do deputado federal Marcos Pestano que não tinha sido reeleita. Porque ele já tinha 120 cidades, bom. Então, eu já teria, assim, sedimentado, né, o caminho para eu me, eu vou ser conhecido nessas cidades. E assim eu venho fazendo. Só que teve outro detalhe que nos distanciou um pouco mais de Cataguase, que foi a pandemia. se você pegar de dois anos de pandemia que faz agora em março o decreto, né, de isolamento, agora, meados de março, é desses dois anos, um ano ficamos em isolamento, assim, forte, sem, eu não podia distribuir o meu informativo, eu não podia pôr o meu pessoal para visitar, eu não podia ir na prefeitura. e nós ficamos restritos até aqui em Cataguase mesmo, a prefeitura funcionou de forma remota, os órgãos foram, tudo isso também, isso não é desculpa, não, eu estou vindo a relatar para os ouvintes que se eu quiser ter chance de continuidade, eu tenho que viajar, eu tenho que estar presente em outros locais e ajudar também hoje, nós, estamos presentes com emendas em 42 municípios, eu quero chegar a 60, mas eu poderia se eu conseguisse chegar até 120, mas eu acho que eu não consigo porque a pandemia atrapalhou muito, agora, essa questão, ela, dessas 42 cidades, vamos, eu falo que você é um cara que conhece política, já foi cerimonial de muitas campanhas, conhece também a leitura dos bastidores, dessas 42, com certeza, as nossas 20 cidades aqui no nosso entorno, estão muito bem feitas, o que é isso, muito bem feito, você fez tudo que eles queriam? não, mas o que nós fizemos, dificilmente o outro deputado estadual fez, não estou dizendo que os outros são piores, eu priorizei essas cidades, eu priorizei cidades do interior, as cidades que eu represento que eu sou do interior, por quê? porque eu vi uma lacuna de presença do deputado ausente nelas, ah, mas você está falando em presença e está ausente em Cataguase, não, eu não estou ausente em Cataguase, nós temos um escritório principal nosso aqui, com mais de oito pessoas trabalhando, operacionais que vão nos distritos, bairros, administrativos que dão orientação como buscar os direitos, e também na área de comunicação, para interagir, inclusive eu quero passar para ouvinte que iria falar comigo, nós temos um telefone do mandato que é o 98702 3556, esse número ele é oficial, ele é para priorizar as coisas que chegam de forma organizada, então, o DDD 32 98702 3556, e aí, a nossa equipe, aí que eu falo, resolve muito mais problemas do que eu resolveria se eu estivesse atendendo esses pedidos, porque eu não consigo concentrar em uma coisa que já parece outra, viagem, tem o plenário lá em Belo Horizonte que se tornou presencial e eu tenho que ir quando ele é presencial, então, a gente tem que descentralizar, delegar, e ao fazer isso, com certeza, criou um pouco essa impressão de que o Fernando não está em Cataguás, que o Fernando sumiu, vamos dizer assim, mas não sumi, moro aqui no bairro Bandeirantes, minha família estuda e trabalha aqui, toda semana eu estou aqui, eventualmente, durante o dia, eu me desloco para essas 42 cidades, para Belo Horizonte, por quê? Porque eu tenho esse compromisso formal com as regiões daqui, essas 42, e quero chegar a mais, com Belo Horizonte, eu tenho que levar essa representação dessas 42 cidades para Belo Horizonte, eu levo demanda de pedidos, de emendas, de providências, junto à Secretaria de Educação, Junto a CEPLAG, Junto ao Ipseng, Junto a Saúde, então, é uma colcha de retalhos enorme, por isso que a minha presença não dá para se fazer constante, nós temos um gabinete itinerante aqui, que eu tenho ido quando posso, mas quando eu não vou, os meus assessores assim me representam, então, esse é o motivo do não, o Fernando não está muito, às vezes eu não venho em rádio, você pode me ver qualquer rádio aqui da cidade, dificilmente eu tenho ido, por quê? Convite não falta, mas tempo falta e eu tenho que sacrificar, não dá para todos os ovos na mesma cesta, eu tenho que ir nas cidades que eu preciso representar, para na hora que tiver um projeto de campanha eleitoral, eles saberem, esse cara aqui, deputado, ele veio aqui, ele mandou dinheiro para a escola, ele ajudou a prefeitura, sempre que a gente precisa lhe dar atenção, então, essa é uma ideia que a gente tem que infelizmente sacrifica outros comportamentos, que era eu ficar aqui de plantão atendendo todo mundo, mas sempre que eu posso, a gente agenda esse atendimento, sabe? Ao final de semana, à noite, ou nos dias que eu estiver aqui, como hoje eu estou, sexta-feira estarei, então a gente tem esse telefone e o escritório para dar todo o suporte, e eu tenho certeza, se a gente não resolver, é porque não dependia da gente. Ô, Fernando, das férmulas que você mandou, a semana exata, o Fernando mandou 5 milhões, não sei se é isso, o hospital, aí, mas o que foi feito, ninguém fica sabendo, mandou tanto, o que é esse dinheiro que chegou a você, qual o montante desse dinheiro? Deixa eu explicar e fracionar, sim, números maiores e depois índios menores, que é o diretamente ligado da Cataguase. Ô, Gomes, até hoje, eu falo meio do mandato, porque são metade das emendas, eu estou no último ano, mas ainda terei emenda no outro ano ainda, mesmo se eu não for deputado, então eu tenho que programar emendas para o 2023 também. Então, até agora, nós indicamos 26 milhões de emendas, em emendas. Sim, no total. No total, para tudo, para todas as cidades, para dentro do que eu tenho direito. Sim. Desses 26, para a Cataguase veio 14 milhões. E para as outras? Sim. Os outros 12 milhões foram para outras regiões. Outras cidades. Aí, desses 14 milhões, nós mandamos quase 4 milhões para o Hospital de Cataguase. Sim. foi 3 milhões e 200, mas teve 800 mil do Pestana que não entra na minha emenda. Então, foi quase 4 milhões, mas desses 14, 3 milhões e 200, e já chegou, agora chegou mais 900, mais 700 mil para comprar aparelho cirúrgico a pedido do Dr. Zanilto e também para o Mudeado a pedido do Dr. Lúcio Lanzieri. Sim. Aí, esse dinheiro está no hospital, ele trabalha isso através do plano de trabalho deles, não sou eu que escolho, é os médicos, é o corpo clínico, é o provedor, e ele tem, assim, comprado não tudo de uma vez, porque ele acha que os preços subiram muito, que está tendo um ágio. Mas aí não perde dinheiro? É, desvaloriza por um lado, mas também ele comprar alto, a gente entende que não era um bom negócio. Então, quem administra o hospital, eu não posso entrar lá enquanto ele está administrando o recurso, senão eu estou carimbando a emenda. Assim que terminar o gasto da emenda, aí eu posso fiscalizar como foi esse gasto e fazer uma fiscalização assim, total, sobre o que foi feito, como foi feito, por que foi feito. Aí, desses quatro milhões que a gente caminhou para o hospital de Cataguases, vem para a prefeitura, em torno de cinco milhões e duzentos mil reais. Foi mais ou menos um milhão e trezentos para a área da saúde, uns três milhões para a área de infraestrutura, equipamentos e veículos e o restante para a educação, uns quinhentos mil para a educação e isso faz um total de cinco milhões e cem. Por exemplo, desse dinheiro para a prefeitura de infraestrutura, a prefeitura já começou a obra na Lajinha, ali no Paracati, onde aquela comunidade sofrida sempre só recebia poeira, recebe poeira e barro, a partir de um, quando a obra estiver pronta, ela irá ter um asfalto ali no entorno onde quem estiver vindo não trará poeira nem levará poeira quem estiver voltando, ele irá dar um pouco de melhoria mínima, porque ela também precisa de uma assistência social, de saúde e de uma possibilidade de uma educação inclusiva para dar um reforço e ajuda que é muita carência a Lajinha, sabe? Isso eu vejo desde o período que eu fui candidato a vereador e eu queria fazer uma coisa que eu pude fazer um recurso para o ano seguinte, quando terminar a gente vai pensar em outra coisa. Então, foi para a Lajinha, foi para a rua Pedro Neto no bairro Centenário para asfaltar lá também, na rua José do Grupo ali na saída para Cartaguarino no Sebastião Adolfo, também asfalto, que até começou lá, mas essa chuva levou toda a brita corrida que colocaram lá, que era a preparação para o asfalto. tem a rua Alcides José Machado em Sereno lá no quilombo dos Palmares, é a primeira rua ali, em frente à escola no asfalto ali, aquela primeira rua ali, foi a primeira rua do bairro, a única que não é a calçada. A obra também já iniciou, né? A praça Jacir de Hebreu Lopes, pra cima ali o Campinho do Menezes, um recurso de 400 mil para revitalizar a praça, vai ter uma transformação, vai acabar com aquela água parada na quadra, que era uma luta, desde quando eu era vereador eu nunca consegui, por quê? Porque o vereador não executa, porque ele não tem verba. Agora, sendo deputado que tem a verba, e o prefeito concordante com a gente, e com o pensamento em comum, investimos ali para fazer a reforma da Jacir de Hebreu Lopes, que é uma praça importantíssima. lá no Bandeirantes, que o Bandeirantes 2 não tem praça, né? A única praça é no Bandeirantes 1, perto do Poço Saúde, mas fica longe do Bandeirantes 2, que é aquele perto do Cate ali. Então, ali na subida para a casa do Alemão ali, tem uma área que é própria para fazer praça, enorme, né? Que vai dar uma qualidade para aqueles moradores muito grande. E ela é tão grande que vai ter espaço para idoso, para criança, para jovem jogar o futebol, vai ter quadras, vai ter parquinhos, vai ter muita coisa. E 200 mil para o corpo de bombeiro. Então, isso resolve o problema? Não. Tem muita coisa ainda para fazer? Sim. E a gente vai agora nas emendas desse ano também fazer novos investimentos de recursos. Então, até agora, as escolas estaduais de Cataguase receberam em torno de 2 milhões, 2 milhões e meio. Todas. todas. Não sei se são 9 ou 7. Eu fiz uma confusão aqui. Elas receberam recursos para reforma e ampliação. E todas também receberam recursos para mobiliário. E nós queremos continuar ajudando essas escolas estaduais. Por quê? Porque eu estudei em escola pública. A gente quer uma escola pública de qualidade para a pessoa poder ter um ensino que leve ela a uma profissão e a uma condição de vida melhor. Então, temos também ajudas na APAI, ajudas no asilo e a gente está aberto também para a Polícia Militar. São três viaturas que nós encaminhamos e a Polícia Civil também. Só que a da Polícia Civil ainda não foi entregue. A da Militar já foi feita a solenidade de entrega. Está faltando só o carro chegar. Está tendo dificuldade de entregar o veículo por causa da pandemia. Está tudo sendo agendado. Mas a entrega solene já foi feita. O presídio daqui foi 150 mil para poder criar uma proteção. Hoje, a pessoa vai visitar o presídio, ela tem que passar no mesmo fluxo onde está o preso. Vai criar uma porta separada com catraca de segurança para detector de metal. Vai fazer a entrada de quem é apenado para quem está aí visitar para ter um pouco de proteção. Vai ter labrado em volta do presídio todo. Então, há esse projeto até de continuar o investimento lá, porque ainda o custo total era 300 mil. A gente só pôde arrumar 150, mas eu tenho o compromisso de continuar e completar isso. Também conseguimos comprar para a Polícia Civil, além do veículo, o equipamento de tecnologia, um software, chamados eu esqueci o nome, ele rastreia celular e faz um celebrite, celebrite, ele pega o rastro da pessoa, mesmo sem ela ter ligado, através de outro contato, é impressionante, é uma inteligência e a Polícia Civil é uma polícia administrativa, investigativa, ela faz questão processual, duas escolas municipais estão sendo reformadas, é o CAIC e a Darcila Guimarães, lá no Justino, inclusive, eu estou muito empolgado com a escola do Justino, essa escola está se tornando um símbolo para mim, porque é uma escola de tempo integral, uma comunidade que fica um pouco distante do centro e lá, Guimarães, tem um espaço em volta da escola que a gente pode fazer horta comunitária, tem um golpão que pode fazer oficina de teatro, de música, separado da escola e dá para fazer jardim também, eu fiquei encantado porque quando eu fui na escola, há muito tempo, quando eu era de edificações na prefeitura, era só o prédio da escola ali, não, abriu para os lados ali, ficou um complexo de tempo integral e a gente vai investir muito naquela escola, aquela escola foi um piloto para a gente fazer o mesmo trabalho em outras escolas. Tá bom, deixa eu ver se eu consigo falar com o deporte aqui, alô, bom dia, oi, bom dia, tanta gente, mas aí, deixa eu ver se eu consigo, alô, bom dia, alô, bom dia, alô, bom dia, alô, bom dia, a gente está caminhando aqui para o final do programa, então, essa informação que você traz para os ouvintes, porque a impressão que fica trata de você deputado estadual e tem muita gente que pode, às vezes, não gostar, não gostar, não é natural, a pessoa culpa, mas a gente percebe que você realmente deixou ali mais, quase a metade ou mais de todo o orçamento que você tem para a cidade, não é, Fernando? Pois sim, mais da metade, inclusive, além dos 14, eu consegui uma verba não impositiva, ou seja, verba do orçamento do governo, de 4 milhões para a educação municipal, onde irá ser comprado, esse dinheiro não chegou ainda não, mas já está lançado no sistema de emendas lá e já está homologado, 6 vans e 2 micro-ônibus, que eu acho que, assim, a prefeitura vai economizar muito com o transporte escolar, que é caro e que, às vezes, não é com a qualidade que a gente queria para os nossos alunos. Então, ainda tem esses 4 milhões que vão vir que não é de emenda. É o que eu falo, dos 26 milhões, além deles, nós conseguimos mais 7 milhões e meio de emendas não impositivas. Agora, já consegui mais 4 para Cataguases. E, se você me permite, aproveitando, assim, estar no mesmo assunto, Astor Fuduta, por exemplo, até hoje, nós mandamos 670 mil. Olha, o que mandou isso para Astor Fuduta até hoje? Se tiver, eu não sei, eu vou entrar na competição com ele para mandar mais ainda. Sim. Mira aí, 824 mil até hoje. Dona Eusébia, 1 milhão e 64 mil. Eu tenho uma ligação muito forte com o prefeito, trabalhei na campanha dele para ele ser reeleito. Itamaraty, 450 mil. Leopoldina, agora, 929 mil. Isso tudo direcionado para Santa Casa e algumas escolas. Então, São João Nepomuceno, além Paraíba também, além Paraíba, foi 874 mil. Então, eu preciso desses parceiros, não para subtrair de Cataguase, é para eu continuar tentando ser o deputado de Cataguase. Eu jamais vou esquecer que eu sou, eu fui eleito por Cataguase. Se eu não fosse eleito por Cataguase, não teria direito à reeleição, não teria direito a quase nada. Não seria nada. Eu reputo, assim, e eu estar hoje na condição de deputado, por ter sido o secretário de Saúde lá atrás. Isso ter sido um assunto que me projetou. Eu também não esqueço essa questão. As origens da gente, a gente não pode remegá-las. Eu sou muito grato. Eu até, a gente conversando ali, eu vou seguir essa orientação aí, vou pedir até o Altamir para trocar uma ideia com você sobre questões, assim, de comunicação que a gente fala mesmo, homem. Você fala isso com muita certeza. porque é tão difícil para você ter ideia. Já passou quatro jornalistas comigo, três. Aí, numa pessoa que não era jornalista, eu estou encontrando mais solução. Eu estava conversando com o Zé pela manhã, ele nem falava da tristeza dele e ele tem consciência que precisa comunicar, precisa falar mais, precisa estar do lado da população. Eu acho isso que eu digo aqui sempre, às vezes, posso fazer uma crítica, posso fazer uma cobrança, mas nunca vou deixar de dizer que você é um pessoal bobo, que você é um cara sério. Uma vez, eu até falei para você, o Fernando, você não sai do México em Política, esse negócio é muito enrolado, então, porque o Fernando, realmente, se for troço enrolado, ele fica fora. E, às vezes, isso te coloca em uma dificuldade, não é, Fernando? Não, com certeza, porque, se a gente não explana, não divulga, a pessoa não fica sabendo aí, o que os outros falam fica valendo, porque eu não me, eu até quero, se você permitir, a gente trocar umas ideias, também quero trocar algumas ideias para o Sousa Mendonça, sobre isso, porque a gente está sendo, de certa forma, orientado a mexer nisso, mas eu não tenho conhecimento disso. Como é que eu vou fazer? Como eu te disse, eu já tentei três jornalistas, não houve, assim, afinidade do meu jeito com o trabalho deles. não estou criticando eles não, às vezes o problema sou eu. Mas, então, tentado eu tenho, mas eu não tenho, eu não sou jornalista, eu não sei, assim, conduzir isso. Então, a gente vai fazendo tentativas que não são falhas, são tentativas mal sucedidas. Mas agora, como está ruim, você está sendo... Conta mesmo, mas a gente precisa contratar serviços complementares, porque também ele fica sozinho, tem que ter uma agência, tem que ter rádio, tem que ter site, tem que ter mídia escrita, e a gente vai tentar melhorar isso aí. Prometo a todos os cataguazenses. Fernando, muito obrigado. Fiquei muito contente de ter aceito o convite do nosso programa. Um grande abraço para vocês. Sucesso, Fernando. Muito obrigado, Gomes, a todos os ouvintes. Muito obrigado e um agradecimento eterno. Obrigado.